O esporte e o interesse por Lucas sempre fez parte do dia a dia dele. Ele, antes de ter acesso até alguma academia formal, como ele teve, de Arapiraca, na Cidade Baixa, ele já realizava exercícios pesados na areia da praia. Isso ele costumava contar a gente. Como ele não tinha condições financeiras de frequentar uma academia, isso sim, lá ele ainda pré-adolescente, 17, 18 anos. Mas ele não se descuidava. Ele fazia corridas, ele costumava... Isso eu me lembro, me lembro de bate-papo com ele. Ele costumava fazer corridas na beira da praia, em Salvador, no lugar da areia molhada, porque, segundo ele, a areia é mais pesada. Então, dava mais condicionamento, exigia mais força. Então, você veja que ele está sempre ligado à questão do esporte, sempre ligado à questão do treinamento. E, com isso, depois, a Bahia, vocês sabem, o estado da Bahia, Salvador, a capital, é uma capital que é uma capital assim, é uma presença muito grande da capoeira, tá bom? É uma coisa que eu preciso falar um pouquinho aqui para vocês. como é que é a introdução de meu pai na capoeira. Porque quem vem à Bahia sabe, a capoeira está presente em cada pedaço, em cada momento, em cada situação social daqui. Então, aprender a capoeira, jogar a capoeira para quem gosta, é algo que já é natural para um baiano. E foi assim que meu pai também frequentava a capoeira, que também é um esporte, né? É uma dança, é uma expressão cultural, mas é um esporte também. E por aí vai ele, né? Aqui, lá, grupo de amigos e tudo, chega até a academia do professor Zé Agapiraca, na Cidade Baixa, que é um bairro daqui, de Salvador, né? Na península de Itapuegipe. E começa por ali a realizar o treinamento de forma mais formal, ok? Treinos, aprender jiu-jitsu, entendeu? E conviver com outras pessoas que também, naquele momento, estavam também enveledadas com jiu-jitsu. Então, é importante, é uma coisa que eu acho muito importante dizer, que Valdemar Santana sai de Salvador para o Rio de Janeiro, quando ele resolve ir para o Rio de Janeiro, um pouquinho mais lá na frente, já com muito conhecimento de jiu-jitsu, e já tendo realizado lutas aqui na capital. Ele não sai daqui verde para aprender jiu-jitsu na academia dos Gracie. Ele já sai de Salvador com conhecimento de jiu-jitsu. Capoeirista ele sempre foi, está entendendo? Nunca deixou de ser, porque ele gostava. Porque a capoeira para Valdemar Santana não era só um esporte, é um símbolo de amor à terra dele, entendeu? Era aquela coisa mesmo do cultural, sabe? Do cultural, você vê que ainda existem pessoas idosas, capoeiristas idosos, que lembram de meu pai, da forma como ele sempre gostou de jogar capoeira, da forma como ele sempre se enveredou nos grupos de capoeira daqui de Salvador. Entendeu, Fábio? Ele é aquela coisa assim do gostinho baiano, sabe? Do gostinho baiano, certo? E isso é muito importante deixar claro. Ele já sai daqui com conhecimento de jiu-jitsu. Ele não sai daqui campeão de jiu-jitsu, mas ele sai daqui com conhecimento. O que ele vai em busca no Rio é uma melhor condição para crescer nesse conhecimento de jiu-jitsu. Até porque o nome dos Gracie, e isso é uma coisa que jamais poderá deixar de ser conhecido, já era o que você mira do que tem de melhor no jiu-jitsu, já naquela época, entendeu? Quer dizer, já naquela época, naquela época, porque foram eles que trouxeram o jiu-jitsu para o Brasil. Então, eles vão na busca, você vai na busca do aprimoramento, entendeu? De conhecer aquilo, aquela estrela que você sabe que era o que tinha de melhor. E aí Tchau, tchau.